Depois que você assistir essa receita, nunca mais você vai querer comprar kibe. Eu tenho certeza que você vai amar. Vamos começar hidratando a farinha de kibe. Depois de já hidratada, vou adicionar hortelã esmagada no alho. Fica a gosto. Pimenta calabresa a gosto. Um pouco de sal a gosto. Cheiro verde a gosto. Uma cebola picada. Agora vou mexer muito bem até misturar tudo. Pessoal, todos os ingredientes eu vou deixar nos comentários. Agora no liquidificador vou adicionar um pouco dessa farinha. Pessoal, se o liquidificador não der conta de bater toda a farinha, bata só a metade. Desse modo já vai dar liga no nosso kibe. Bata um pouco, abra, mexa e volte a bater. Depois de pronto, vou adicionar 300 gramas de carne e agora vou misturar tudo com a mão. Se você preferir, experimente e veja a quantidade de sal e coloque mais. Agora molhe as mãos e vamos moldar o nosso kibe. Pegue uma quantidade generosa. Sinceramente, não sei moldar muito bem o kibe, mas do jeito que eu fiz aqui, dá super certo. É só ir pressionando no meio do kibe e deixar um buraco pro nosso recheio. Pessoal, já vai deixando nos comentários da cidade da onde você está assistindo esse vídeo. Para que eu possa te mandar um grande abraço e saber até onde minha receitinha de kibe vai chegar. Eu utilizei 100 gramas de mussarela. Se você preferir, pode utilizar mais. Adicionei um pouco de pimenta do reino. Misturei bem. E agora vou preencher nosso kibe. A quantidade de recheio fica a gosto. Se você não saber fazer formato de kibe, pode fazer uma bolinha, coxinha, do jeito que você preferir. Enquanto vou moldando o kibe, eu quero mandar um abraço especial pra Neuza, que nos arraste de Medeiros, Salvador, Bahia. Um grande abraço pra você e pra toda a sua família. Faça igual a Neuza. Curta, comenta e compartilhe pra se tornar um super fã da página e receber um super abraço aqui durante nossos vídeos. E se você ainda não segue nossa página, comece a seguir agora. A gente posta vídeo todo dia, às 6h30. E não esqueça de interagir durante o vídeo. Comentando, compartilhando, porque o Facebook tá entregando os vídeos somente pras pessoas que estão interagindo com a página. Se você não interagir, o Facebook não vai mostrar nossos vídeos pra vocês mais. Vamos fritar esse kibe em óleo quente. Aconselho a não ficar mexendo muito durante o processo. O ponto ideal é quando estiver bem douradinho. Está pronto o nosso kibe. Fica sequinho. Eu tenho certeza que você fazer na sua casa. Todos vão amar e vão pedir a receita. Sinceramente, esse é o melhor kibe que eu já comi. Não compro mais kibe, só faço em casa. Porque o sabor fica incrível e é um sabor único. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma